Areia 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 Prefeito 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 Dívida 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 Capaz 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 Até 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 Qualidade 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 Importar 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 Deserto 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro C C C C C Areia 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 CAPAZ ATÉ ATÉ QUALIDADE QUALIDADE IMPORTAR IMPORTAR DESERTO DESERTO EM DOBRO EM DOBRO C ESCALAR 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 SÉRIO SERIO SÉRIO 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 CAUSA Causa Afeiçoado 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 Prata 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 Mensagem 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 Resultado 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 Empréstimo 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 Aplique 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 Riqueza 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 Escalar Escalar Série Série Causa Causa Afeiçoado Afeiçoado Prata Prata Mensagem Mensagem Resultado Resultado Empréstimo Empréstimo Aplique Aplique Riqueza Riqueza Fechar 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 Dúvida 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 Contratar 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 Dividir Dividido. 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 Dramo. 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 Brilho. 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 Tor. 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 Unidade. 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 Liberdade. Liberdade. Liberdade Liberdade Inventar 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 Fechar Fechar Duvida Duvida Contratar Contratar Dividir Dividir Ramo Brilho Brilho Torre Torre Unidade Unidade Liberdade Liberdade Inventar Inventar Senior 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 Cintura 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 Favor 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 Cintura 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 Karvão 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 Redação 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 Maneira 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 Universo 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 Uniforme 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 Abençoe 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 Cintura. Cintura. Favor. Favor. Possível. Possível. Carvão. Carvão. Redação. Redação. Maneira. Maneira. Universo. Universo. Uniforme. Uniforme. Abençoe. Abençoe. Trimestre. 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 Culpado. 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 Campo. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Descócio. Frente. 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 Poder. 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 Defender. 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 Especialmente. 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 Imagem. 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 Considerar. 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 Trimestre. Trimestre. Culpado. Culpado. Campo. 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 Um negócio. Um negócio. Frente. Frente. Poder. 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 Defender. Defender. Especialmente. Especialmente. Imagem. Imagem. Considerar. Considerar. Rabo. 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 Ceremonia. 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 Farinha. 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 Diminuir. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Tal. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Sentido. 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 Calor. 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 Ativo. 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 Rabo. Rabo. Cerimônia. Cerimônia. Farinha. Farinha. Diminuir. Diminuir. Meio ambiente. Meio ambiente. Tal. Tal. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Sentido. Sentido. calor. Calor. Ativo. Ativo. Desperdício. 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 Desperdício Sujeito 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 Comum 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 Cansado 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 Algria Algria Alegria Alegria Adormecido 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 Limora 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 Segue 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 Taixa 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 Taxa Geração 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 Desperdício Desperdício Sujeito Sujeito Comum Comum Cansado Cansado Alegria 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 Adormecido Adormecido Demora Demora Segue 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 Taxa Taxa Geração Geração Independente 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 Morto 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 Célula 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 Magra 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 nativo 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 exame 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 presente 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 evento 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 departamento 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 caminho Treminho Independência Independente Morto Célula Magra Magra Nativo Exame Exame Presente Presente Evento Evento Departamento Departamento Caminho Prejuízo 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 Segui Suola 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 Já 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 Muito 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 Palcum 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 Relatório 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 Escravo 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 Peso 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 Valor 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 Peso Príncipe Peso 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 Sola Cebola Já Já Muito Muito Palco Palco Relatório Relatório Escravo Escravo Peso Peso Valor Principio Principio Operar 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 Prática 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 Ponto 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 Rocha 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 Alma 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 Levantar 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 Desaparecer 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 Superfície 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 Claro 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 Personagem 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 Operar Operar Prática Prática Ponto Ponto Rocha Rocha Alma Alma Levantar 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 Desaparecer 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 Superfície Superfície Claro 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 Personagem 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 Informares 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 Informar Dificilmente 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 Ponte Ponte Corredor 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 Militares 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 Descrever 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 Tratar 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 Respiração, vista, 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 vista. Envolver, envolver, envolver. Envolver, informar, informar, dificilmente, dificilmente, ponte, ponte. Corredor, corredor. Militares, militares. Descrever, descrever. Tratar, tratar. Respiração, respiração. Vista, vista. Envolver, envolver. Personalizadas. 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 Cru. 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 Faculdade. 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 Além disso. 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 Pressione, 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 sangue, 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 sangue. Airnav Vivo 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 Março 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 Personalizadas Personalizadas Cru Cru Faculdade 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 Além disso Além disso Assim sendo Assim sendo Pressione Pressione Sangue 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 Airnav Airnav Vivo Vivo Março 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 Louco 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 Morango 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 Recuperar 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 Tesouro 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 heroi 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 tesouro 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 Imagina 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 Salto 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 De repente De repente Louco Louco Morango Morango Recuperar 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 Tesouro Tesouro Herói Herói Céu Céu Impressionar Impressionar Imagina Imagina Salto 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 Parece 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 Batalha 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 Trigo 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 Quarta Guarda 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 Temperatura 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 Reforma 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 Capacidade 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 Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Estúpido 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 Pista 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 Parés 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 Batalha Batalha Trigo 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 Guarda 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 Temperatura 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 Reforma 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 Capacidade Capacidade Trigo Aviso Prévio Apacidade Observe Onde é algo que faz? Reforma Trigo Apacidade Nesa Permanecer Esperaria Hesitar 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 Leve 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 Revista 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 Andorinha 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 Cruz 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 Fêmea 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 Completo 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 Suave 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 A principal A principal A principal A principal Desafio 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 Editar Editar Leve Revista Revista Andorinha Andorinha Cruz Cruz Fêmea 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 Completo Completo Suave Suave A principal A principal Desafio Desafio Buraco 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 Estômago 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 Próprio 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 Além 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 Apesar 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 Momento Discutir 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 Febre 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 Oceano 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 Possivelmente 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 Buraco Buraco Estômago Estômago Próprio Próprio Além Além Apesar 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 Momento Momento Discutir 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 Febre Febre Oceano Oceano Possivelmente 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 Piloto 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 Devo DIV 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 Igual 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 DIV Desapontado 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 Sotaque 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 Atrás 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 Nível 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 Autor 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 Garganta 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 Existir 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 Piloto Piloto Deve Deve Igual Igual Desapontado 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 Sotaque 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 Atrás Atrás Nível 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 Autor 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 Garganta 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 Existir Existir Compartilhar 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 Acima 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 Cadeia 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 Negar 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 Cliente 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 Dinheiro 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 Proveja 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 seco 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 aço 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 a futuro a futuro a futuro a futuro compartilhar compartilhar acima acima cadeia cadeia negar negar cliente cliente dinheiro dinheiro roveja roveja século século aço 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 e futuro e futuro forno 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 Apertais 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 Divicais 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 Preço 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 Peligestra 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 Templo 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 Diferente 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 Comprimido 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 Alvo 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 Gerir 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 Forno Forno Apertais 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 Palestra Palestra Templo Templo Diferente Diferente Comprimido Alvo Alvo Gerir Gerir Instante 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 Sobrinha 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 Difícil 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 Líquido Teto 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 Grande 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 Kol abaixo hawaii Borboleta Borboleta Pó 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 Aumentares 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 Partida 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 Instante Instante Sobrinha Sobrinha Difícil Difícil Ríquido Ríquido Teto Teto Grande Grande Borboleta 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 Pó Pó Aumentares 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 Partida 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 Pó 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 Conquistar 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 Há sido Há sido Há sido Há sido Há sido Ácido Patrão 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 Culpa 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 Destruir-se 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Inimigo 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 Idiota 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 заметar Elementar 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 Polo Polo Conquistar Conquistar Ácido Ácido Patrão Patrão Culpa Culpa Destruir Destruir Duas vezes Duas vezes Inimigo Inimigo Idiota Idiota Elementar Elementar Real 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Ninguém No Ninguém Ninguém competir 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 bombear 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 rápido 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 graduado 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 ao longo ao longo ao longo ao longo frase 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 expressar 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 real real algum lugar algum lugar ninguém ninguém competir 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 bombear 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 rápido 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 graduado 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 ao longo ao longo frase 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 expressar 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 sinto-as 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 prêmio 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 nota 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 Rezão 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 Imenso 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 Falta 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 Ganhar 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 Prisão 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 Lidar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Simples Simples Prêmio 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 Nota Nota Rezão Rezão Imenso 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 Falta 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 Ganhar 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 Prisão 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 Lidar 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 Em vez Em vez Em vez Perdoar 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 Filme 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 Latido 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 Ansioso 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 Lançar 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 Linha Carrera Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Juntes 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 Conta 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 Perdoar Filme Filme Latido Latido Ansioso Ansioso Lançar Lançar Em Linha Rita Em Linha Rita Carreira Carreira Cadro, Armeção Cadro, Armeção Juntes Juntes Conta Conta Solto 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 Colina 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 Fortuna 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 VOTO FUNÇÃO 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 CASTELO 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 ABAIXO 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 ORDEM 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 MORDIDA 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 LOCAL 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 SOLTO SOLTO COLINA 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 FORTUNA FORTUNA VOTO 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 FUNÇÃO 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 Ordem Mordida Mordida Local Local Importante 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 Provar 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 Maconha 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 Refeição 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 Transporte 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 Língua 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 Fornecem 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 Anjos 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 Promessa 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 Continuar 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 Importante Importante Provar Provar Maconha Maconha Refeição Refeição Transporte Transporte Língua Língua Fornecem Fornecem Anjo Anjo Promessa Promessa Continuar Continuar Eltrónicos 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 Mastigás 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 Exato 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 Solteiro 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 Voar 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 Truque 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 Palácio 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 Importam 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 Permanecer 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 Planeta 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 Eltrónicos Eltrónicos Mastigás Mastigás Exato Exato Solteiro Solteiro Voar Voar Truque Truque Palácio Palácio Importam Importam Permanecer Permanecer Planeta Planeta Retorna 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 Efronteira 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 Classificação 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 Proteger 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 Guia 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 Experimentares 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 Receber 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 Exercício 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 Todo 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 Acontecer 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 Retorna Retorna Fronteira Fronteira Classificação Classificação Proteger Proteger Guia Guia Experimentar 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 Receber Receber Exercício Exercício Todo 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 Acontecer 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 Examinar 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 Diário 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 Juiz 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 Borracha 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 Ocorrer 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 Introduzir 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 Poema 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 Dobra 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 Paciente 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 Insistir 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 Examinar Examinar Diário Diário Juiz Juiz Borracha Borracha Ocorrer Ocorrer Introduzir Introduzir Poema Poema Dobra Dobra Paciente Paciente Insistir Insistir Falhou 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 Experiência 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 charme enquanto 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 verbeiro 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 consiste 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 reclamar 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 Massante Honesto 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 Descobrir 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 Falhou Falhou Experiência Experiência Charme Charme Enquanto Enquanto Verbeiro Verbeiro Consiste Consiste Reclamar Reclamar Maçante Maçante Honesto 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 Descobrir Descobrir Produzir 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 Envergonhado 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 Amostra 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 Floresta Clima 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 Mês 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 Exército 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 Compor 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 Dúzia 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 Cancelar 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 Produzir 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 Envergonhado Envergonhado Amostra 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 A floresta A floresta A floresta Clima Clima Mês Mês Exército Exército Compor Compor Dúzia Dúzia Cancelar História 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 Deliberar 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 Terrível 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 Númias 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 Águia 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 Sempreque Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Cultura Contrastes Contrastes Músculo Senhores 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 História História Liberar Liberar Terrible Terrible Nomear 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 Águia Águia Sempre Que Sempre Que Cultura Cultura Contraste 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 Músculo Músculo Senhor 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 Vários 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 Incentivar 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 Fundo 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 Escopo 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 Grau 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 Cunitas 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Difundido 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 Ganho 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 Vergonha 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 Vários Vários Incentivar Incentivar Fundo Escopo Escopo Grau Grau Cunitar 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 Lidar com Lidar com Difundido Difundido Ganho Ganho Vergonha 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 Variar 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 Segredo 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 CEMENTE RESISTENTE 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 LAVANDERIA 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 QUE DISRESPEITO QUE DISRESPEITO QUE DISRESPEITO QUE DISRESPEITO CONSERTAR 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 FUNÇÃO 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 IMPOSTO 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 NÉVOA VARIAR 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 RESISTENTE 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 FUNÇÃO 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 IMPOSTO IMPOSTO NÉVOA 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 PORTO 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 CHURAR 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 MOVIMENTO 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 Adulto 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 Pressa 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 Campanha 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 Desenvolve 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 Aceita 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 Tampa 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 Preders 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 Porto Porto Chorar 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 Movimento Movimento Double Adulto 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 Dergico Pressa Pressa advocают Campanha Desenvolve Desenvolve Aceita Aceita Tampa Tampa Preders Preders Jornal 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 Vão 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 Chefe 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 Renda 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 Médico 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 Tecnologia 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 Respeito 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 Sibonete 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 Reparar 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 Resposta 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 Jornal Jornal Vão Vão Chefe Chefe Renda Renda Médico Médico Tecnologia 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 Respeito 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 Sibonete 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 Reparar Reparar Resposta Resposta Formato 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 Sombra Anunciar 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 Lembrar 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 Derrota 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 Lixo 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 Dicionário 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 Arrumado 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 Val 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 Deveria 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 Formato Formato Sombra 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 Anunciar 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 Lembrar 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 Derrota 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 Lixo 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 Dicionário 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 Arrumado 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 Val 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 Deveria 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 arrepender 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 picante 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 problema 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 escriturário 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 casar 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 amedrontar Amedrontar Aparecer 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 Entirrar 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 Salário 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 Medo Arrepender Arrepender Picante Picante Problema Problema Escriturário Escriturário Casar Ambrontar Ambrontar Aparecer Aparecer Enterrar Enterrar Salário Salário Medo Medo Aluno 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 Cidadão 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 Vásico 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 Repolho 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 Nenhum 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 Em outro lugar. Elétricum. 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 Mentira. 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 Exceto. 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 Alarme. 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 Aluno. Aluno. Cidadão. Cidadão. Básico. Básico. Repolho. Repolho. Nenhum. Nenhum. Em outro lugar. Em outro lugar. Elétricum. Elétricum. Mentira. Mentira. Exceto. Exceto. Alarme. Alarme. Público. 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 Provável. 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 Extensão. 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 Asa. 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 Asa Pauzinho 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 A figura A figura A figura A figura Gesto 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 Espero 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 Sólido 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 Grosso 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 Público 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 Provável 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 Extensão Asa 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 Pauzinho 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 Grosso 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 Cumprimento 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 A não ser que... As idades Coragem 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 Contato 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 Surpresa 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 Romance 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 Estrangeiro 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 Excavação Seguro 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 Comprimento 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 A não ser que... A não ser que... Azidar Azidar Coragem Coragem Contato Contato Surpresa Romance Romance Estrangeiro Estrangeiro Excavação Excavação Seguro Adicionar 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 Humano 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 Acertar 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 Tiro 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 Antigo 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 masculino preguiçoso 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 tartaruga 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 elemento 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 aldeia 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 adicionar adicionar humano humano acertar 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 tiro tiro antigo antigo masculino 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 preguiçoso preguiçoso tartaruga tartaruga elemento 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 aldeia 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 brigo 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 signific 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 Guache 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 Diligente 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 Ilha 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 Repetir 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 Conjunto 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 Desde A Desde A Desde A Desde A Cotevelo 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 Previsão 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 Perigo Perigo Significar Significar Gás Gás Diligente Diligente Ilha Repetir Repetir Conjunto Conjunto Desde a Desde a Cotevelo Cotevelo Previsão Previsão Resolver 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 Cura 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 Remédio 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 Ataque 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 Nugrau 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 Educavo 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 Previs 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 Criu 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 Quadra Quadra Quadra, quadra, salve, 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 resolver. Cura, cura, remédio, remédio, ataque, ataque. Negrau, negrau, educado, educado. Breve, breve, criou, criou, quadra, quadra, salve. Salve. Bahia. 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 Pecoc Pecoc Tribunal 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 Múvil je Múvil je Múvil je Inteligente 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 Amizade 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 Vazo 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 Antepassado 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 Trancar 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 Bahia Bahia Carteira 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 Pacotes Pacotes Tribunal 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 Múvil je Múvil je Múvil je Inteligente Inteligente Amizade 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 Vazo 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 Trancar 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 Habilidade 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 Sofra Sofra Sair 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 Animado 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 Trovão 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 Convite 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 Vos 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 Inundar 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 Padronizar 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 Habilidade 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 Sofra 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 Sair 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 Animado 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 Trovão 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 Convite Convite Vos 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 Inundar Inundar Estranho Estranho Padronizar Padronizar Selvagem 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 Fábrica 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 Obedecer 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 Curioso 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 Soldado 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 Chateado 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 Oferta 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 Espalhar 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 De várias De várias De várias De várias A fumaça A fumaça A fumaça Fumaça Selvagem 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 Fábrica Fábrica Obedecer Obedecer Curioso Curioso Soldado Soldado Chateado Chateado Oferta Oferta Espalhar Espalhar De várias De várias A fumaça A fumaça Especial 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 Enganar Ingenar 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Gramática 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 Através 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 Peça 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 Semiante 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 Convidado 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 Vantagem 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 Advertir 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 Especial Especial Ingenar 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 De acordo com De acordo com Gramática Gramática Através 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 Peça 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 Semelhante Semiante Convidado Convidado Vantagem Vantagem Advertir Advertir Comunicar 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 Piena 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 Pálido 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 Gritar 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 Entrar 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 Universidade 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 Ferro 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 acidente 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 aguentar 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 menção 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 comunicar comunicar pena pena pálido pálido gritar gritar entrar entrar universidade universidade ferro ferro acidente 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 aguentar 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 menção menção coção 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 memória 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 Dobrar 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 Marinha 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 Fluxo 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 Nem 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 Rastrear 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 Academia Adolescente 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 Derramar 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 Coção Coção Memória 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 Dobrar Dobrar Marinha Marinha Fluxo Fluxo Nem Nem Rastrear Rastrear Academia 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 Adolescente 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 Derramar 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 Acene com Cabeça Acene com Cabeça Acene com Cabeça Acene com Cabeça Outro 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 Ferramenta 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 CURSO 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 PILOSOS 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 ADMITEM 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 DESPERTAR 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 FIO 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 LÓGICO 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 ACENO COM A CABEÇA OUTRO OUTRO FERRAMENTA 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 CURSO 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 PIEDOSOS 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 DISPERTAR ADMITEM 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 DESPERTAR 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 FIO FIO Lógico Lógico Acho Acho Posada 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 Desajo 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 Diretor 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 Limitar 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 Cérebro 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 Romântico Romântico Ansioso 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 Foco 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 Exemplo 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 Período 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 Pousada Pousada Desajo Desajo Diretor Diretor Limitar Limitar Cérebro 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 Romântico Romântico Ansioso 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 Foco Exemplo Exemplo Período Período Cultar 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 Disposto 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 Comércio 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 Inferior 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 Linha 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 Aviante 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 De fato De fato De fato De fato Luz 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 Mouten Montente Amarbo Cultar Cultar Disposto Disposto Comércio Comércio Inferior Inferior Linha Linha Aviante Aviante De fato De fato Luta Luta Montente Montente Amarbo Amarbo Empregar 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 Surdo 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 Opinião 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 Índice 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 Crida 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 Tímido 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 Providenciar 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 Viver 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 Tosse 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 Empregar Empregar Acreditam Acreditam Surdo Surdo Opinião Opinião Índice Índice Querida Querida Tímido Tímido Providenciar Providenciar Viver 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 Tosse 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 Sobrinho 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Evitar 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 Certo 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 Excitar 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 Altamente 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 Sociedad 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 Altamente 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 Turent 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 Comparecer 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 Sobrinho Sobrinho Por pouco Por pouco Evitar Evitar Certo Excitar Excitar Altamente Altamente Sociedade Sociedade Altura Altura Durante Durante Comparecer Comparecer Justo 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 Diário 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 Dentro 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 custe carregar 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 molhado 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 superar 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 guerra 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 inveja 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 folha 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 justo justo diário diário dentro 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 custo custo carregar carregar molhado molhado superar 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 guerra 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 inveja inveja folha 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 Aceitar 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 Elogio Elogio Educar 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 Grosseiro 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 Equilibrar 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 Esforço 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 Queimar Queimar Tigela 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 Trilho 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 Geral 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 Aceitar 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 Elogio 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 Educar 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 Grosseiro 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 Equilibrar 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 Esforço Equilibrar Esforço Esforço Queimar Queimar tigela tigela trilho trilho geral geral dorido 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 raiz 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 ladra-o 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 grampo 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 soma 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 solta 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 solitário 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 menor 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 união 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 orgulhoso 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 Lávra-o, lávra-o, grampo, grampo, soma, soma, solta. Solta, solitário, solitário. Menor, menor. União, união. Orgulhoso. Orgulhoso. Perdão. 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 Preparar. 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 Necessário. 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 Pissageiro. 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 Deslizar. 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 Secretário. 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 Violento. 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 Crisir. 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 Reduzir. 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 Viagem. 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 Perdão. Perdão. Preparar. Preparar. Necessário. Necessário. Pissageiro. Pissageiro. Deslizar. Deslizar. Secretário. Secretário. Violento. Violento. Corrigir. Corrigir. Reduzir. Reduzir. Viagem. Viagem. Colhaita. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em ou 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 confundir 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 oficial 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 bastante 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 marca 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 embruso 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 orgulho 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 arma 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 colheita 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 confiar em confiar em confiar em ou 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 confundir 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 oficial 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 bastante 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 marca marca embrulho 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 orgulho 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 arma 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 doença 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 Chão 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 Preambular 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 Fresco 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 Pumão 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 Compra 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 Mente 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 Torção 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 Projeto 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 Lista 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 Doença Doença Chão 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 Preambular 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 Fresco Fresco Pumão Pulmão Pumão Compra Compra Mente Mente Torção Torção Projeto Projeto Lista Lista Alvorcer 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 Habito 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 Arco 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 Complicado 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 Selecionar 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 Capítulo 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 Efeito 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 Bravo 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 Libertir-se 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 Amplo 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 Alvorcer Alvorcer Hábito Hábito Arco Arco Complicado Complicado Selecionar Selecionar Capítulo Efeito Efeito Bravo Bravo Divertir Divertir Amplo Amplo Erro 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 Estante Estante Cego 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 Capitão 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 Desastre 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 Pia 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 Nervoso 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 Aventura 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 Prazo 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 Combustível 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 Erro Estante Estante Cego Cego Capitão Capitão Desastre Desastre Pia Pia Nervoso Nervoso Aventura Aventura Prazo 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 Combustível Combustível Dor 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 Auxiliado 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 Funcionários 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 Cerca 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 Ferver 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 Batpap 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 Grants 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 Greve Concurso 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 Sussurro 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 Multiplicar 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 Dor. Auxiliado. Auxiliado. Funcionários. Funcionários. Cerca. Cerca. Ferver. Ferver. Bate-papo. Bate-papo. Greve. Greve. Concurso. Concurso. Sussurro. Sussurro. Multiplicar. Multiplicar. Documento. 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 Sessão. 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 Fundição. 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 Acordado. 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 Exibição. 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 Propósito. 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 Propósito Tradição 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 Morciaria 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 Massivo 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 Ninho 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 Documento Documento Sessão Sessão Fundição Fundição Acordado Acordado Exibição Exibição Propósito 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 Tradição Tradição Morciaria Morciaria Massivo 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 Ninho Ninho Mueva 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 Moeda Raramente 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 Relação 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 Casal 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 Ordenar 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 Remover 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 Relaxar 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 House CSS Costumeiro 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 Vice-de- Builder Que vale a pena? Rota 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 Moeda Moeda Raramente Raramente Relação Relação Casal Casal Ordenar Ordenar Remover Remover Relaxar Relaxar Costumeiro 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Rota Rota Orar 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 Excelente 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 Força 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 Exigem 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 Transmissão 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 Congelar 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 Gigante 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 permitir 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 cumprimentar 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 rinçar 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 orar excelente 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 força força exigem exigem transmissão transmissão congelar congelar gigante gigante permitir 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 cumprimentar 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 em vez de em vez de em vez de em vez de agulha 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Prazer 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 Vizinho 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 Casamento 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 Situação 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 Vitória 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 Perceber 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 Lama 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 Em vez de Em vez de Agulha Agulha Com um ouro Com um ouro Prazer Prazer Vizinho Vizinho Casamento Casamento Situação Situação Vitória Vitória Perceber Perceber Lama Lama Preferir 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 Internacional 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 Vela 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 Milhares 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 Ampla 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 Humor 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 Aconselhar 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 Médio 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 Cheveiro 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 Propriidade Propriedade Preferir Preferir Internacional Internacional Vela Vela Melhores Melhores Ampla Ampla Humor Humor Aconselhar 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 Médio Médio Cheveiro 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 Propriedade Propriedade Maravilha 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 Em voz alta 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 Nature 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 Empresa Employee Empresa Employee Influi Empresa Honra Emprestar 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 Média 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Caçar 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 Maravilha 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 Em Voz Alta Em Voz Alta Conter Conter Natureza Natureza Empresa Empresa Honra 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 Emprestar 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 Comédia Comédia Montanha Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Coçar 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 Montanha 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 Júnior 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 Juventude Tentativa 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 Lá 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 Contra 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 Coisa 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 Inferno 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 Concentrado 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 Sei, 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 montanha, 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 júnior, júnior, juventude. Tentativa, tentativa, lá, lá, contra, contra, contra. Coisa, coisa, inferno, inferno. Concentrado, concentrado, sem, sem, realizar. Realizar, realizar. 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 Recioso. 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 Milhão. 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 Algozão. 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 Admirar 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 Pelação 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 Pener 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 Realizar Realizar Recioso Recioso Milhão Milhão Algodão Algodão Tarefa Tarefa Crescer Crescer Poluir Poluir Admirar Admirar Pelação 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 Pener 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 Silêncio 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 Contudo 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 O suficiente 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 Perda 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 Carpinteiro 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 Tempestade 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 Batida 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 Nação 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 Entre 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 Concha 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 Silêncio Silêncio Contudo 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 O suficiente O suficiente Perda Perda Carpinteiro 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 Nação Entre Entre Concha Concha Depender 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 Pertencer 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 Confortável 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 Colar 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 Tendência 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 Talento Ainda 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 Golpe 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 Joalharia 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 Inseto 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 Depender Depender Pertencer 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 Confortável Confortável Colar 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 Tendência Tendência Talento Talento Ainda 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 Golpe 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 Joalharia Joalharia Inseto 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 Tender 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 Útil, 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 complexo, 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 suceder. Suceder, suceder, suceder. Sabedoria 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Droga 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 Lei 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 Comunidad 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 Lista Lista Tender 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 Útil Útil Complexo 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 Suceder 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 Sabedoria Sabedoria Arma de fogo Cajava O Fol O É disease Lei Comunidade Comunidade Lista Lista Travesseiro 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 Trabalho 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 Reunir 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 Falso 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 Perfeito 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 Caridade 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 Interês 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 Corrida 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 Depressivo 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 Justa 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 Travesseiro Travesseiro Trabalho Trabalho Reunir Reunir Falso Falso Perfeito Perfeito Caridade Caridade Interesse Interesse Corrida Corrida Depressivo 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 Justa Justa Comparar 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 Explicar 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 Tubarão 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 Mistério 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 Objetivo 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 Revisão 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 Sincero 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 Eleger 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 Esfregar 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 Comparar 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 Companheiro Companheiro Explicar 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 Tubarão 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 Mistério Mistério Conterio Objetivo 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 Eleger Esfregar Esfregar Subir 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 Plano 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 Consultório 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Conduzir 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 nós 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 olavo 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 roubar 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 intentar 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 física 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 subir subir plano plano consultório consultório desenho animado desenho animado conduzir 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 nós 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 olavo 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 roubar 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 intentar 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 física 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 costa 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 estrutura 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 diabo Viabo 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 Orron 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 Paz 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 Solo 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 Unha 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 Export Export exportais 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 verdade 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 forma 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 costa costa estrutura estrutura diabo diabo horror horror paz paz solo 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 unha unha exportar exportar verdade 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 forma 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 conveniente 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 junção 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 polo 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 fato facto 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 lento Gil regrim lento e lento 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 DROGA CORONIGRAMA 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 GOSTO 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 MACHUCAR 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 CALMA 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 COVENENTE COVENENTE JUNÇÃO JUNÇÃO POLO POLO FACTO FACTO ESPAÇO 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 DROGA DROGA CORONIGRAMA 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 PERFESTO DROGA AGENTня GOSTO GOSTO GIVE GOSTO GOSTO MACHUCAR Machucar Calma Calma Globo 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 Conversação 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 Superior 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 Manga 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 Hospedeiro 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 Registro 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 Multidão 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 Aposta 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 Região 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 Globo Globo Conversação Conversação Superior Superior Manga Hospedeiro Hospedeiro Registro Registro Multidão Multidão Aposta Região Região Jurar 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 Jurar